Para o programa da gente, que todo dia traz um caso novo Vem aí, Jean Dornelas, o advogado do povo Vamos conhecer o Pedro. O Pedro comprou um celular com um detalhe usado. Bom, dentro do prazo, o Super Pedro se dirige na loja, né Pedro? Você levou a nota fiscal? Não, porque eu não tenho. Como é que é? Eu não tenho, não me deram nenhuma nota fiscal. A coisa já começou complicada aí. O aparelho quebrou o touch da tela, onde eles visualmente alegaram que não tinha nenhum defeito de mau uso. E já faz quanto tempo essa ladainha? Faz mais de uma semana. Vamos visitar essa empresa criativa para arrumar desculpas e que não cumpra a legislação tributária. Vocês vão acompanhar, vamos ver o que vai dar. Será que nós vamos voltar com uma solução? Vamos lá, vamos acompanhar. Eu vou pessoalmente cobrar tudo isso dessa empresa. Conforme prometido, poupando o consumidor de maiores dissabores, como vocês sabem, a gente não tem medo nem da onça, não vai ser do racho dela e nem se precisar subir a parede, né? A gente sobe. Vamos lá, que é um prédio. A loja funciona em uma das salas. Então, nossa equipe, obviamente, não vai entrar, mas vocês vão entrar comigo. Vamos lá tentar resolver o problema do Pedro. Vamos ver se a gente chega num bom acordo, né? Vamos lá, acompanha a gente. O advogado do povo O advogado do povo O advogado do povo O advogado do povo Queria ouvir a versão dele, né? Se você não quiser nem me ouvir, não me ouvir, eu vou tentar. Tá, né? Tá aqui na tela, a gente vai ter o telefone? Não, vai passar o telefone com você. Bom, a gente quer conversar, mas se não atende nem a imprensa, né? Ou então Imagina o confinador. E você pode falar ali por telefone? Você quer falar ali por telefone? Não, não. Ah, tá. Quer ficar? Será? Henrique. Como é que você chama? Eu falo muito obrigado pela atenção, viu? Valeu, valeu. O advogado do povo Bom, gente, eu até falei que poderia escalar, mas tem elevador, né? Infelizmente, vocês vão ver aí, o empresário, por hora não vamos divulgar o nome dele ainda, não autorizou a entrada nossa, mesmo sem as câmeras, para poder ouvir a versão dele. Agora eu fico imaginando, ele passou um telefone de um advogado, vamos ligar para o advogado? Até porque estamos em tese diante de um crime tributário, que é a falta de entrega de nota fiscal, descumprimentos do Código de Defesa do Consumidor. Então, realmente, talvez não conseguimos subir? E eu acho, vou falar que a minha produção aqui, não é aconselhável, né? Eu subir aqui, né? Não vamos trabalhar de homem-aranha, né? Deixa quieto, vamos falar com o advogado, porque algo me diz que este empresário vai precisar mesmo de advogado. Então, acompanhe, acompanhe o caso. Estamos aqui no prédio, no bairro Higienópolis. Foi proibida a entrada do advogado do povo. Fico alerta para você, consumidor. Quem não deve, não teme. Quem não quer conversar, será que deve alguma coisa? Vocês concluem em casa e não para por aqui. Vamos falar com o advogado, vamos marcar, vamos telefonar para o advogado, vocês vão ver aí. Fazer o quê, né? Dá uma olhada, mas não dá para subir não, hein? Quinto andar, né? Dá uma olhada lá, não dá, né? Nós ainda, já não entregaram ainda a teia do homem-aranha, nem a capa do super-homem para o advogado do povo. Ele é esforçadinho, pequenininho, mas capa de super-homem nós não temos ainda não. Não dá nenhum, né? Não dá não, vamos deixar, vamos falar com o advogado. O rigor da lei é aquele que não cumpre a lei. Vamos lá. Quero aproveitar para agradecer toda a população, o povo de Rio Preto tem recebido a caravana do Procon, o advogado do povo nas feiras, na nossa caravana de atendimento, distribuindo o nosso guia do consumidor. Um beijo para todo mundo, mas eu quero simbolizar tudo isso numa pessoa, num senhor querido, lindo, na Feira da Imperial. O super-mário, o seu Mário, que quando ouviu essa voz, disse, é o advogado do povo. Boa tarde, povo que está assistindo a Band. Aí. Estou ligado no Jean Carlos, hein? É, estou nela, senhor. Ah, eu estou nela, é que caiu uma coisa aqui no chão, eu não vi. Eu sou certo. Que saudade do senhor sempre vendo ele na feira. O senhor sei que o senhor está ouvindo muito bem a gente aqui. Um beijão, seu Mário, no coração. E quem quiser comprar aquele bilhete premiado, é com o seu Mário, o homem da sorte, o homem do coração gigante. Um beijo, seu Mário. Fique com Deus. Obrigado. Advogado do povo. Oferecimento. Mercadão AgroPet, atacado e varejo. E compre Mix Clube de Vantagens. Baixe já nosso aplicativo.